Bom dia, pessoas. A gente está na nossa nova casa, um AirBnB aqui em Córdoba. Olha só, onde a gente chega, a gente bagunça tudo. É um prédio bem legal no oitavo andar. E hoje a gente vai fazer o quê, Carol? O que a gente vai fazer? Primeiro... Comer. Primeiro tomar um café da manhã numa padaria que a gente tá viciado aqui. A gente tá viciado, já foi três vezes nessa padaria. É muito, é o melhor, a melhor média aluna que eu acho que existe, assim, a gente... É, cara, é desmancha na boca. O Link tá pronto pra subir no sofá, tá pronto. Ele tá só aqui, ó, esperando a gente sair de casa pra ele tirar a bela soneca dele em cima do sofá. Ninguém tem direito ao sofá, não, quando o Link tá, não. É, o sofá é dele. Ó, tô dizendo. Não vai, não vai, não vai. Bom, a gente tá indo agora pra nossa padaria favorita até agora. O melhor de todas, gente. Indo tomar café da manhã às 11 horas da manhã. A gente toma café da manhã e não almoça. Naquela velha indecisão do que pedir. A gente pedeu pouquinha coisa, assim. Esse é o melhor café com leite que eu já tomei na vida. A Carol também tá viciada, cara. Muito cremoso, muito cremoso mesmo. Mostrei a Carol, a média aluna que desmancha na boca. Bom, a gente tava conversando bastante aqui sobre a realidade, né? Sobre o que a mídia fala pra gente e a realidade dos fatos. Sim. Porque todo mundo ficou falando, ah, vamos pra Argentina, lá tá em crise, tá tendo arrastão, tá tendo vandalismo em todo lugar. E as pessoas tão passando fome. E, cara, na realidade não é bem isso, tá? Lógico que tem pessoas com necessidades, assim. Com certeza tem, no Brasil tem muito mais, tem muito mais. A relação real peso, realmente, é muito favorável pra nós. Só que, eu conversando com alguns argentinos, vendo alguns vídeos também, o poder de compra deles, pras coisas do dia a dia, alimento, acho que até roupa também, coisas básicas, é maior do que de um brasileiro, comparando salário mínimo com salário mínimo, com certeza. Cara, não tenho nem dúvidas. Agora, lógico, se você for comprar Macbook, iPhone, eletrônicos em geral, coisas que não são básicas do dia a dia, é bem mais caro. Realmente, é bem mais caro. Só que a gente esperou... A gente tá em Córdoba, né? Então, a gente esperou encontrar uma realidade diferente. A gente ficou em Poçadas uma semana, e tá aqui em Córdoba também, mais ou menos, uma semana. E, cara, as pessoas estão vivendo normalmente. Estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo. E o que passa através da mídia é isso, né? Que tá destruído, que é um país falido, mas na prática mesmo, não é isso, tá? Que o cara explicou pra gente que não dá bobeira, que às vezes passou cara de moto e pode arrancar o celular da nossa mão. Cara, eu expliquei pra ele, velho, a gente é do Brasil, velho. Principalmente, a gente morava em Fortaleza, que é uma das capitais mais perigosas. Você não... Cara, em Fortaleza, você não anda com celular de jeito nenhum, uma amostra, assim, nem marcando no bolso da calça. É pedir pra ser assaltado. Então, a gente tá vacinado. E eu, cara, já andei com câmera aqui. Agora eu tô com a GoPro, mas... Já andei com câmera, celular, filmando tudo, à noite também. E não viu nem... A gente não viu nem vestígio de alguma coisa acontecer. Nada. Então, faz tempo que a gente nem assiste TV, velho. Nossa casa nem tinha antena. Era só YouTube... É... YouTube, Netflix, essas paradas, tá ligado? Fazem uns 12 anos que eu não assisto Globo, SBT, Record... Porque essa galera só transmite... Só transmite a mensagem que eles querem passar. Eles vão falar o que dá mais audiência. Então, se você assiste jornal... E pensa que tá bem informado... Cara, não tá. Mas o que a gente tá vendo aqui é que... Eles estão vivendo normal. Vai pra academia, vai pro... Pro barzinho, vai pra pizzaria. A gente não foi em nenhum restaurante ainda que não estivesse extremamente marcado. É, todo restaurante que a gente foi aqui tá lotado. Padaria lotada, sempre lotada. Mesa reservada. Tem restaurante que a gente foi que... A gente não reservou. É... Quase que a gente não conseguia mesa, velho. E assim, não é só brasileiro não, tá. É o galera daqui mesmo. A grande maioria. Principalmente que a gente tá numa cidade que não é muito turística pra brasileiro. O brasileiro vai mais pra Buenos Aires. E uma coisa que a Carol viu ontem. Ela disse, não, eu vou querer morar aqui. Eu quero morar aqui. É uma besteira, assim. Coisa simples. O que te fez tomar decisão de vir morar na Argentina? Diz aí, Bruno. A gente tava saindo do restaurante e passou o carro do lixo, né. Aí eu disse, Carol, olha só. Eles recolhem o lixo de maneira diferente. Ela começou a rir, né. Só que eu tava brincando. Mas não, vem um carrinho. Engata no cesto de lixo gigante lá. Que eu não esqueci o nome do container. Aí ele vira o container e joga o lixo. E aí a gente, nossa, meu Deus. Eles parecem os Estados Unidos. É. Aí quando vem um caminhãozinho, um monte. É assim como é um bichinho de água, né. Reservatório de água. E começa a lavar a lixeira. Eu fiquei em tônico. E vem um. Molha tudo. Depois vem outro com sabão. Ele lava tudo. Eu fiquei chocada. É, eles fazem toda a limpeza, velho. E assim, pode parecer besteira. Mas não é. Porque é uma cidade extremamente limpa. A gente vê lixo no chão? Vê, mas é pouco. É uma cidade extremamente limpa. Limpa demais. Então já tá na cultura, né. Igualmente Poçadas. Poçadas também é uma cidade que a gente moraria fácil. Fácil, fácil, fácil. O que é isso? é doido de pô a gente entrou agora num shopping Só pra me sentar e tentar resolver algumas coisas no seguro Nos mandaram aqui dois e-mails Eu preciso sentar, traduzir, ler com calma Responder, ver quais serão os próximos passos Porque tá complicado A gente andou dois minutos e acabou o shopping Primeira vez agora que a gente foi mal atendido Na verdade, não fomos nem atendidos A gente tava querendo comprar costina, achamos ali Mas ninguém viu atender a gente Passamos dez minutos esperando Já estou aqui em outro ambiente, como vocês podem ver Mas eu quero concluir esse meu raciocínio Ah Bruno, então quer dizer que na Argentina não tem crise É tudo mentira da mídia Aí tá tudo as mil maravilhas Não é bem isso, tá? Lógico que existe uma crise Mas o que muita gente fala é que é uma crise Que tá todo mundo aqui passando fome Que ninguém mais aqui come carne E às vezes você para de pensar no seu próprio país No seu próprio bairro, na sua própria cidade Eu tenho certeza que no Brasil Tem muitas cidades, muita gente passando mais fome do que aqui Então às vezes é melhor você se preocupar com a sua cidade Com o seu país, com o seu bairro, com a sua rua Com o seu vizinho, do que ficar olhando pro outro país Tá ligado? Nós passamos por cidades no Nordeste Cara, que a situação era precária Eram as pessoas realmente com casas de barro Sem infraestrutura Muita gente tem certeza que não tinha o que comer E eu não vejo ninguém preocupado com isso Não vejo ninguém falando disso E eu tô falando porque eu estou aqui Eu estou vivendo aqui A gente morou quase 20 dias em Córdoba E eu não quero comparar com o Brasil Mas se eu for comparar, por exemplo, a minha cidade Comparar Fortaleza com Córdoba Não tem comparação, velho Não tem comparação É outro mundo Quando a gente vai pra uma grande cidade Por exemplo Por falar de Fortaleza, né? É bem comum você ver várias famílias morando na rua Várias pessoas catando lixo E andando aqui por toda a cidade A gente encontrou duas pessoas dormindo na rua Então antes de você acreditar em todo mundo No que a mídia fala Do que as pessoas falam Você tem que pesquisar melhor Porque a gente ouviu muito De muitas pessoas Que aqui tava acabado Que não valia a pena Que tava muito perigoso Que era muito golpe Muito assalto Até agora a gente não viu nada disso Até o seguro A gente já resolveu a questão do seguro Inclusive o carro tá aqui No próximo vídeo eu vou explicar melhor Como foi que a gente resolveu Esse foi um vídeo um pouquinho diferente Espero que você tenha gostado Espero que esse vídeo tenha te ajudado A abrir sua mente A ouvir novas opiniões Não somente um lado Você pesquisar realmente as informações E é isso Já estamos com o carro de novo Vamos voltar com a frequência maior de vídeo Não esquece de deixar um like Se você ficou até aqui Deixa um like E comenta alguma coisa Se ficou até aqui no vídeo Você tem que fazer isso Comenta E dá like aqui Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho